Do meu irmão, por época que eu estava pedindo, minhas pessoas, minhas pessoas não morrem. Já. Diz, quando eu estou em um governo mal, olha na mística humana, não sou um técnico. Entra aqui, coisa aqui. O governo, não é isso aqui. Não, não, não. Não, não. Andava-nos honesto. Comprar com roupa e ligar no mundo, colchoto e ligar no mundo. Porque tem menos, ahm, ahm, morto. Já, tem. Deu os paradigmas. E não estamos muito felizes, que tem dez mil e-mães. Não. Mas, se tem mais de mil e-mães, e tem mais de 250, 250, 250, é um pouco de dinheiro. Nós temos desatisfeitos. Nós estamos desatisfeitos. Nós estamos esperando o trabalho. Nós estamos em um trabalho, 30 ou 30 anos. Sim, sim, sim. Mas, quando eu estou em um lugar, eu estou em um lugar para você. O que é? O que é? Porque,zzam, minha bócaa pensa com momentos sem whenever. Quanto a vida aumenta em dezembro só quatro.. Porque a vida continua, tanto, Lorenzo Pérez é amig Heejou-Sang e Insom. Pense praticamente no exame. Mas fumando. Quando te persegui- touro-sang e entra na casa. Mas estou aqui, a biafட, está um ano benim o que vai para o Carnaval, vai até o Natán, mas não tem tempo de coisa. Mas agora, o que as passas? E mesmo um partido político aqui, nós não se preocupa. Porque se não abalha a caramba, então não se preocupa. A gente não se preocupa com o pessoal da igreja. Não se preocupa com o pessoal. A gente não se preocupa com o pessoal. Mas, eu não sei. A gente não tinha visto o que é. Para a gente não critica ainda. Então, eu não estou defendendo nenhum político, eu não estou defendendo nenhum, 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 nada. É verdade, eu estou aqui. Eu também não canto. Mas se eu não quis cantar, vai cantar, se eu não canto, se eu não quis cantar, nunca mais cantar. Eu estou cantando. Se você monta o cantamento, você tem um concerto, vai dar um show, vai dar um milenio de lugares. Você sabe que tem milenio de lugares, eu morro cinco renda, ou duas renda, eu não estou cantando. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. 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 Eu vou fazer isso. É tudo bem. Como não? Eu estou fazendo isso via câmera. Eu estou cantando. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou aprendendo aí porque nos tornouacão? Que vocês estão sendo... Eu estou fazendo isso. Obrigado.